Já pessoal, a ideia é a seguinte, se divertir e ao mesmo tempo preservar. Então vamos lembrar de não jogar no chão o que não pertence ao lugar. Uma latinha não pertence, uma conchinha pertence. Lembrando que aqui tem vários animais, alguns ameaçados de extinção. Um exemplo deles é o cavalo marinho. Habita aquela parte verde, que é o adversário natural, que é o manguezal. Ele é tão sensível à poluição, que é um indicador que a água é limpa. Ele tem características lindas. Primeiro, quando ele se une com a fêmea, ele não se separa mais. É o seu caso. É isso. Ele é o cavalo marinho, pessoal. Só que eu já estou preparado. É um dos poucos animais que o macho engraviza. Ele é lindo demais. Olha pessoal, esse caranguejo da minha mão não é só para exposição. Mas também para despertar a consciência de preservação das pessoas. Ele está ameaçado de extinção, devido à captura das fêmeas. Então, chegar no barro-restaurante e for consumir caranguejo, não pode consumir a fêmea. O senhor sabe identificar o macho da fêmea? Sei não. Brincadeira? Vamos lá. Fêmea, macho. É tão simples. É brincadeira, lindo. O caranguejo a gente tem que observar aqui embaixo. Vem cá para vir, por favor. Tem no triângulo aqui embaixo. Sempre vai ser o macho. Se for larga e arredondado, é uma fêmea. Até porque ela precisa de espaço para guardar os ovinhos. Ela chega a produzir de 300 a 700 mil caranguejos de uma única vez. Mas, Walter, porque ele está mansinho. Excesso de carinho. Todo dia eu passo para ele, que não sou ameaça, ele vai se acostumando comigo. Possui duas pinças. Uma maior e outra menor. As pessoas acham que a maior é mais perigosa. Se enganam completamente. Sempre as menores são mais perigosas. Também acho. Ah, pessoal. Por quê? A maior é mais para chamar a atenção, capturar a presa. Enquanto a menor, ela corta. Ela é a mais afiada. E a gente não encontra ela na água, só encontra ela na mata. Então, gente, curta o lugar, ajuda a preservar. Fique à vontade. Lembra-se que o nome da praia é Barra do Gramami. Significa encontro de pessoas apaixonadas. Está aqui na Paraíba, no município do Conde. Vocês são bem-vindos. Curtam e aproveitem tudo de bom. Beleza? E a promoção chama-se Ariba-Ariba. É um cocktail dentro do abacaxi. Consumeu um. Divulgou no nosso Instagram. Qual que é o Instagram? Arroba Bado Mexicano. Segue aí, galera. Arroba Bado Mexicano. Tu ganha outro de graça. É bom demais, Júlio. Beleza, meu lindo. Show de bola. Aproveitem. Obrigado. Bom passeio para vocês, pessoal. Valeu, obrigado. Mexicano. Posso falar um momento com o senhor? Pode sim, meu amigo. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar você pela sua explicação. E também pela conscientização que o Bado Mexicano, que vocês têm aqui na região. Eu não esperava que eu ia encontrar esse nível de conscientização ambiental e eu estou muito feliz de encontrar isso no Nordeste. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Ó, é muito bom que eu encontre pessoas para difundir a nossa palavra e o nosso pensamento. Gente, curte os lugares e ajuda a preservar. Simples demais. Tudo se torna melhor. É ou não é? É verdade. Agora, qual que é a sua mensagem para quem não conhece ainda o local? O que você tem para dizer para os nossos amigos seguidores que às vezes gostam muito de cultivar aquários e nunca viu os peixes e os animais no habitat natural? Quais os principais cuidados? Por exemplo, evitar pisoteamento. O que você recomenda que essas pessoas tenham, que os nossos seguidores tenham quando vêm para um local como esse? Primeiro é tentar se informar lendo, porque a nossa curiosidade às vezes pode causar um problema. Por exemplo, um cavalo marinho. Ao ver, muita gente quer pegar e ao retirar ele da água, ele é muito sensível e pode morrer quando voltar a água. Então, ó, gente, lê para você cuidar, para você preservar e quem sabe, se possível, você criar no seu aquário. É muito bacana. E eu digo, é uma terapia, né, gente? É uma terapia. É bom demais. Nós temos mais ali, né? Sim, sim, sim. Tem outro sim, porque a ideia é a seguinte, ó. Qual que é a ideia? Um é mansinho e o outro está bravo. Eita, nós! Quando aquele fica manso, aí eu solto esse. Se a ideia é preservar, tem que começar logo por a gente. Respeitar o estado do animal. Isso é muito importante. Demais. Quanto tempo você já está aqui na região? Aqui tem umas 20 anos por aí. Legal. Qual que é a melhor forma de chegar aqui? O que o senhor recomenda? Ó, se você é possível, que chama uma pessoa experiente, um guia, um condutor. Vem aqui, ó. A pessoa experiente. Paulo. Primeiro, Paulo. Oi. O Paulo, ele tem uma experiência vasta. Ele vai facilitar os acessos. Vai explicar coisas que você poderia passar batido. Sim. E, gente, se torna o passeio mais prazeroso e mais confiável. Certo. Agora, Paulo, deixa, por favor, o seu telefone de contato com o DDD para todo mundo que está seguindo aqui o nosso Instagram e seguindo o nosso canal no YouTube. Eu gostaria de saber de você quais os seus contatos. Meu nome é Paulo. Eu sou proprietário Paulo Viagens de Turismo. Estou à disposição de todas as famílias do Brasil. Aqui eu tenho uma parceria com o nosso amigo mexicano, uma das pessoas responsáveis por toda essa obra aqui, por cuidar da natureza. Estamos aí, parceirão, há mais de 10 anos. Meu telefone pra contato é 83-9159-1953. Meu Instagram é pauloviagenseturismo. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhada nos meus passeios, comentário de passageiro. E não esquece, quando vim de uma pessoa, visita o mexicano aqui, que é um lugar top, e me chama. Faz uma agenda comigo e faz o primeiro passeio pra tu ver que realmente tu tá na mão certa, com a pessoa certa. Vale a pena. Seguidores do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Eu vou falar aqui por mim, tá? Vem aqui, vale a pena. Conversa com o Paulo. O primeiro lugar que ele vai te trazer é nesse bar top, pra conhecer meu amigo mexicano, trocar aquela ideia. Nós íamos conhecer o Cavalo Marinho, né, no seu habitat natural, mas pra evitar a pressão, né, no ambiente natural do Cavalo Marinho, a gente não vai mostrar, tá galera? Então, olha, pra você, né, tem diversas atrações turísticas. Olha aqui, olha isso. Meu, dá pra você passar o dia todo aqui, né? Aqui o que a gente vai ver? Mostra aqui pra gente. Vários peixinhos. Olha lá, gente. A gente vê aqui, significando que o lugar é muito limpo. Muito legal, cara. Uma variedade grande, tá? De peixes, crustáceos, entre outros. Dá pra passar o dia inteiro aqui? Meu amigo, sempre o pessoal quer passar só um tempinho, mas termina desse tempinho passando um tempão. O tempo passa que a gente não percebe. E o melhor de tudo, se diverte, gente. É bom demais. Galera, ó, muito obrigado, mexicano. Valeu. Paulo, valeu. Pessoal, um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes dentro do aquário ou no ambiente natural. Fiquem com Deus, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.